Fala galera, tudo bem com vocês? Titio Léo está bem, bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, vá na descrição do vídeo e conheça o portal mais geek desse país. Hoje na parceria Titio Léo e Nerdlicious, estamos trazendo para vocês Vox Poplis Brasil 2022. É um jogo que você vai ser o candidato, sim, o candidato para concorrer às eleições aqui nesse Brasil baronil, nossa república das bananas. Então bora que bora aí. E antes de eu começar o vídeo aqui, você já sabe aqueles pedidos básicos. Se você é novo pelo canal ou já acompanha o canal e ainda não é inscrito, inscreva-se. Sua inscrição é muito importante. Deixe seu like. Seu like, além de mostrar que você está gostando do trabalho, ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas. E comenta aí embaixo o que você achou desse jogo. É um jogo interessante? Não é um jogo interessante? Curte sobre assuntos sobre política? Não gosta de assuntos sobre política? Comente aí embaixo. Seu comentário é muito importante para nós. Então bora que bora aqui, ó. Começar. Aqui, vamos começar pelo tutorial. Vamos selecionar o personagem. Vamos selecionar aqui. Camila Mendeiros. Personagem Pré-concebido. Esse personagem é pré-existente. Fortuna. A riqueza, obviamente, desse personagem não é do agrado de todos, mas tem suas vantagens. Discursos direcionados. Direcionados a classe alta. Mais 30%. Geralmente, pontos por 5%. Beleza. Iniciar o tutorial. Vamos lá. Bem-vindo ao tutorial de Vox Populi Brasil 2022. Nesta versão, se implicar do jogo, você está tentando vencer a eleição municipal na cidade fictícia de Rio Serrano. A eleição correrá em 14 dias e você tem apenas uma candidatura de oposição. Diego de Assis. Clique no botão Futura Câmara de Oposição na parte inferior da tela para ver as intenções de votos. Aqui. Como você pode ver nesse painel, Diego de Assis está bem na frente de você e você precisa iniciar a atividade para ter uma chance de ganhar a eleição. Só o momento, gente, que a garganta está arranhando. Sai a do Spindal. Então clique com o botão direito no seu personagem no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, dê a ele a atividade. Estruturar isso permitirá que você colete pontos políticos diariamente que você pode usar para recrutar 11 personagens para a sua campanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para que. Perfeito, a partir de agora, avance no tempo clicando em um dos botões do canto superior direito na tela ou pressionando a tecla espaço e aguarde dois dias até coletar o ponto político suficiente. Eita. Sinta-se à vontade para visitar qualquer um dos países do jogo quando esperar. Faremos isso agora. Como você pode ver nesse painel, Diego de Assis está bem na frente e você precisará de atividade para ter uma chance de ganhar a eleição. Saia desse painel, então clique no botão direito do seu pressionário na canto superior da esquerda. Da tela em seguida, dê uma atividade estrutural e experimentar que colete pontos políticos para usar para... Agora você tem pontos políticos para recrutar um novo personagem. Clique no botão personagem, tem recrutamento na parte inferior da tela. Esse painel mostra todos os personagens de cena da campanha. Aqui todos os personagens são pré-estabelecidos, mas em uma campanha real, alguns deles serão aleatórios. Clique no botão mostrar caracteriza os personagens do canto superior esquerdo no painel para esbrir a caracterização. NÂMOM LA. Néocandidato político apoiado. Quanto mais é ideológica, 75% Como que eu faço para recrutar? 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 A área rural O eleitoral dessa região está dividido Seu peso e popularidade é 100% E no seu oponente é 240% Esses pesos e popularidade Convertem diretamente a intenção de voto Para aumentar seu peso e popularidade para a região Arraste Joaquim Cândido para atividade de discurso e local no ícone Beleza Joaquim Cândido agora faz parte da... Tá A nova atividade de Joaquim Cândido agora aumentará seu peso e popularidade na região diariamente Como você pode ver nas dicas de ferramentas da base de população região Características de oratório dá um bom considerável Agora avance o tempo de dois dias e o sistema de peso será explicado Agora o tutorial deseja que pode mudar Beleza Eu porém colocou um dos seus colegas de equipe no equilíbrio audiológico Abra o painel à direita da tela para verificar E o Serrano Área Rural A Trabalhadora Juventude Campanha Ativa Nesta Região Fortalecendo Popularidade Local Camila Opa Altíssima Pera Pontos Políticos Na região está no preço popular que vem para candidato de uma média a respeito do seu preço popular na região de 304, beleza? E agora, o que eu tenho que fazer? Se eu porém colocou um dos seus colegas de equipe no... Abra o painel à direita da tela para verificar. Aqui... Os equilíbrios ideológicos mudam os pesos da ideologia de toda a nação, ou desse caso, de toda a cidade diariamente. Em outras palavras, todas as regiões e sociologia ao mesmo tempo não há um equilíbrio para cada determinado. A proximidade de nós, nesse estrutural, para se aplicar, há apenas um termo de economia. Você não pode deixar seu oponente mudar a ideologia de toda a cidade contra seus valores. Quanto mais peso de uma ideologia tiver sobre a outra, mais a popularidade vai se aderir a ela. Seus valores, os que a população adere, é contrário aos seus. A proximidade da ideia será mais fraca e desciveta. Baixa proximidade de eloge dará um malus para as atividades dos personagens. Enquanto forte, você dará um bônus. Vamos tentar obter esse bônus ao longo prazo. Você usará esse bônus principalmente para aumentar seu peso e popularidade. Por então, seu placar de local. Abra o personagem de reconhecimento para recrutar o novo personagem. Beleza. Ideologia, mano e freita total. A mesma da sua, caracterismo, caracterismo, recurso desse personagem. Beleza. Perfeito. Agora arraste seu novo memo para o equilíbrio ideológico. Estou a proximidade da hora que a população aumentará e dará a bônus da sua equipe. Avança seu tempo e dois dias você desejar o mapa na parte inferior. Beleza. Ae, já ganhei um. Aqui. Parece que os idosos de classe média estão rejeitando você. Mesmo em regiões em que você é popular. Clique aqui no botão direito da região área rural. Para ver suas intenções de voto por sociologia. Lads. Descobrado. Nos idosos eu estou perdendo feio. D Adultos, Meio de Deus. Vou apabetizar para matGotRo cuộc. br Vamos explicar uma apontação entre os idosos de classe média na região. É simples, cada região e cada sociologia tem um peso de popularidade para cada candidato. Esses pesos são multiplicados e esse resultado é comparado a outro candidato para determinação de votos. Aqui seu peso de popularidade para a região área rural é 517, mas seu peso de popularidade na sociologia idosos da classe média é 2, é 100 para 8 sociologias. O peso total da popularidade de alvos idosos da classe média área rural é portanto 1,034 para outros 8 alvos da região área rural é 51700. Isso explica porque seu oponente só supera você nesse alvo. Apenas se salva a combinação de uma região e uma sociologia tem que ter todos de votos diretos por centais de apoio de alugia por causa do seu sistema de peso. Esse sistema é semelhante aos pesos de alugia. Pode ser complicado de entender no início, mas o importante é lembrar que é equilibrar os pesos entre religiões e sociologia sem se concentrar exclusivamente em uma. Então é hora de remediar nosso problema atual aumentando seu peso de popularidade para a classe idosa classe média. Para fazer isso, abro o painel ao lado esquerdo e arrasto a superfície principal para o local destinado à sociologia. Para fazer isso, abro o painel ao lado esquerdo e arrasto a superfície principal. Para fazer isso, abro o painel ao lado esquerdo e arrasto a superfície principal para o local destinado à sociologia. Para fazer isso, abro o painel ao lado esquerdo e arrasto a superfície principal. Para fazer isso, abro o painel ao lado esquerdo e arrasto a superfície principal para o local destinado à sociologia. para fazer isso, abro o painel ao lado esquerdo e arrasto a superfície principal. agora aumentará diariamente, avance no tempo de 2 dias ae agora entendi você está sobre ataque na região cidade leste clique na região para ver o que está acontecendo lá se desejar também você pode mudar o modo de mapa de ataque dos oponentes para ver os ataques que estão acontecendo seu oponente foi pessoalmente lá para fazer discurso contra você e diminuir seu peso e popularidade na região essa atividade geralmente é eficaz demais para ser contraiada pela atividade de discurso local não entanto existe maneira de salvar sua intenção de volta aqui vamos usar a estratégia da terra arrasada diminuir o peso e popularidade de seu oponente para impedir de ganhar vantagem nessa região arraste Joaquim Candido para atividade apostrofes locais o ícone de uma forma de megafone na 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 e 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 as eleições estão se aproximando e os períodos populares das duas regiões foram o drive mais já reduzidos aproveita a situação dando a atividade exclusiva local ao Joaquim Cândido na região Leste e Amanda Faria na região Oeste e e e e e e e e e poderia lhe dar uma chance de praticar o que você acha. Ah, eu vou aceitar, essa é uma versão simplificada dos debates com apenas uma rodada, cinco turnos e cinco cartas. Nesse debate coloca você contra um e vencê-los dá uma vantagem na campanha geral. O objetivo desse debate é construir as melhores combinações de estruturas sobre as outras enquanto danificar as estruturas do seu oponente. Para começar, coloque a primeira estrutura do jogo na carta argumento. Para começar, coloque a primeira estrutura jogando a carta argumento 1. Como que eu pego a sua carta? Vamos lá! O que foi isso aí? O que foi isso aí? Ainda bem, não, 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 não. E assim ficou pronto. 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 E aí os candidatos e personagens em ideologia popular são todos aleatórios e você e sua equipe terão que navegar pelo desconhecido. Federação Continental. Em 2003, após o esforço diplomático e reconciliação da União das Nações Sul-Americanas, consegue reunir todos os países do continente em um novo projeto de federação. Os poderes estatais foram centralizados em nova estrutura. Em cenário alternativo, você está concorrendo à presidência do parlamento sul-americano para as eleições de 2027. Então vamos lá. Vou pegar aqui onda monarquista. cor política. Azul. Cabelo. cor do cabelo. Cor do cabelo. É uma pessoa nova, vai. Cor de pele. cor do cabelo. 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 Acessório de cabeça Acessório de corpo Colocar corrente Calçado Cor do calçado Achar azul o calçado Roupa de baixo Cor da roupa de baixo Vai ser o candidato azul Cor das roupas de cima Azul também Roupa de cima Bigode Aê, deixa aqui pra combinar Nariz Aê, grande Olhos Aqui, rugas Zero ruga Formato do rosto Cabelo Aê, pronto Nome do candidato Dá pra mudar não Economia Sócio-liberal Coletivismo Deixa aqui No sócio-liberalismo Ecologia moderada Vou deixar aqui no moderado Anarquista Conhecimento Conhecimento público Solidariedade Mínima Limitada Estado de bem-estar social República parlamentar Revolução República presidencial Monarquia constitucional Boa Não possuo nada disso Arco-capitalismo Arco-capitalismo Liberalismo Social-democrata Retornar à tradição Anarco-capitalismo Anarco-capitalismo Vamos lá Não queria você não ver o Lavo Bueno O nome do candidato Vai ser Titio Léo Iniciar jogo Antonei Que há de ideologia Tuín compartilha O Antonei Que há de ideologia Tuín compartilha O Não 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 Se inscreva no canal. 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 Tentar ganhar São Paulo e Rio. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva. 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 Galera. Se inscreva. Se inscreva.